Programa Mais Rural. Oferecimento. Supermercados Florentino. Alegria todo dia é comprar no Florentino. Acesse mfrural.com.br. É só acessar e comprar. Grife Os Vaqueiros. Loja JJ Ranch. Taiô Portados. Império da Impressão. Comunicação visual e impressão digital. E Expresso Bebidas. Apresenta Aritz Beer. O Salo. Ao Salo do Sul. A Casa de Impressão. O Salo do Sul. O Salo do Sul. É só acessar e comprar. O Salo do Sul. É só acessar. Tchau, tchau. 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 O quanto é que eu tenho aqui, eu tenho aqui que ir atrás. Eu tenho aqui o meu Maglo, aqui. Não é isso que eu tô falando. Eu devo ensinar as площadascials durante acriptura. Eu não posso falar muito comigo, porque eu não quero estar ke пост Do Manu. Eu estarei aqui. Não Module, então当然 de novo, então eu falo sobre a boca. Vai ser em scratch minha computer e vai ter sunk de andar 12 por dia. Vamos falar, eu também quero. Eu tenho agora, eu estou agora. Barranquilla, muito bom ainda, com혼a um intention. This amém é Presidente ver relógico do toolkit doresent fearowe, cooperando pela música printemática. Esse aqui é o que a gente vê, que a gente vê que você gosta de tudo mais, Duchovil estrenda um comentário E aí, vamos lá, vamos lá. O casal vai tomar o quê? Hoje eu quero aquela pra comemorar. Já sei qual é. Aritz Beer, uma delícia. E a galera, vai tomar o quê hoje? A minha com aquele colarinho caprichado. Ah, deixa comigo. Aritz Beer, a mais cremosa. Olá, o que vão tomar hoje? Qual que a galera mais gosta? Ah, essa não tem erro. Aritz Beer, excelência em qualidade. O casal vai tomar o quê hoje? Eu quero um baldinho, mas que cabe no meu bolso. Eu já sei qual é. Aritz Beer, a sua melhor escolha. Viva com moderação. Tayo Bordados Personalização em Bonés. A Tayo Bordados trabalha com personalização em Bonés, toalhas, enxovais e uniformes em geral. A Tayo personaliza em qualquer quantidade. E conta também com a loja, onde você encontra vários modelos de Bonés para personalização. Agora também com camisetas, polos básicas e jalecos. Entrega rápida e o melhor atendimento. Tayo Referência em Bordados. Facebook.tayobordados. Site tayopersonalização.com.br. Avenida República 2049. Telefone 3413-8761. Marília, São Paulo. Marília, São Paulo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Império da impressão, comunicação visual e impressão digital. Mais de 30 anos de experiência aliada à mais alta tecnologia e o melhor atendimento para nossos clientes. Produzimos fachadas, banners, adesivos, gravações a laser e holter. Personalizamos frotas e temos os brindes mais criativos para a sua empresa. Venha para o Império da impressão. Avenida Santo Antônio 1200, telefone 14 34 34 29 30. Ou mande um WhatsApp 14 9 97 49 29 30. Império da impressão. Missão Se inscreva no canal. 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 E... 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 Então eu vou falar aqui do meu lado. Vou falar sobre isso. Mas como eu quero falar sobre o palco, as vezes nem o palco, nem o palco meus alunos. Eu não tenho nada do palco. Eu não tenho nada do palco pra cá, eu tenho nada do palco de palco. Então eu tenho um palco, você conhece o palco que eu tenho que fazer. Eu tenho um palco como eu penso, e eu tenho um palco de palco, eu tenho um palco de palco, um cara de um tipo de bolo, e esse tipo de coisa também, e que eles não conseguem passar por um tipo de coisa, porque o que eles precisam de uma nova nova nova. Então, é uma nova 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 nova, que tem o que está aí, que eles não conseguem trabalhar em qualquer coisa, porque não sei que o que eles são, que eles não conseguem. Legenda por Sônia Ruberti 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 Não tem nada. Ou dá um desenho ao sul. Isso muito chico que ele levantou, né? E, você usa mesmo, né? Aqui, o outro do outro que ela não está aqui no púrselo. Ninguém já ent passa o nome dele mas éда, pois você pode tentar ser um descanso. E não é. A vida do outro que separado é uma... Não do outro que levante com querendo. Porto e mais o negativo. Ele ainda nos clica na porta do outro púrselo. Porque traz-lunda casse. Res acontecimentos com respostas. E aí? Eu vou filmar você aqui... E aí? Não, tem que... Eu vou filmar você... Tem um pouco mais aqui, você tem um pouco mais que eu estou aí com um pouco mais que eu poderia ser um pouco mais assim... É realmente um pouco mais que eu estouando para o meu grupo mais ou menos então ele tem... É uma coisa que eu estou falando, eu vou falando em um pouco mais depois como eu estou aqui. Ah, é... E aí? E aí E aí Que tem o meu amigo? O meu amigo, ele tá listada E aí Ele tá listado Então ele está listado Ele tá listado Ele tá listado Ele tá listado Devo inscrito Mas ele tá listado Vamos lá Vamos lá E aí E aí Música 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 Império da impressão, comunicação visual e impressão digital. Música 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 investimento do mercado. Seja um fazendeiro digital. Venha para Tesouro Agro! Seja um fazendeiro digital. Seja um fazendeiro digital. para ver o assunto com o padrão. Ok? Isso que está fechado, eu tenho a goodão, e agora vou ver o que eu quero ver. Eu tenho a goodão. Olha, eu acho que nãoetinou. É isso aí, ok. Eu não sei. Eu acho que o Monchon, tem, eu... não sei a que fica bem? Eu não sei o que eu quero ver nós. Ele não é o que eu quero ver a gente, porque eu não sei e eu sei o que eu quero ver. Ah, eu não sei. Eu não estou ligado por aí, porque é muito verdadeiro. Eu sei que é muito amigo, porque não é muito bonito. Então eu falo que agora eu não te quero falar, eu tenho que falar no meu casado, porque eu estou com quem me mas eu estou no dele, eu estou na tua tendência. Eu falo que, quando você está com ele, quando o senhor não pega o rúio. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, que é isso, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou ver com o meu casamento. Eu imagino que eu já me confio com as pessoas que estão fazendo no mundo se vira. Eu acho uma coisa que é estranho. Eu não vou te dar respondo. Mas eu já estou a entrar em inglês hoje com o mundo da Natal. Ele não se lembra do outro lugar, ele não seõe mais preta. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 para a equipar o barulho e o recorrer. Aqui, eu vou fazer coisa de mais, para o que eu vou acabar, e que eu vou acabar com a minha boca, também forte. Então, eu acho que, eu vou falar um momento de ver, porque eu tenho que ver o mesmo, porque eu tenho que ver o mesmo, porque eu tenho que ver com a minha boca. Eu estou a um documento de oito, porque eu tenho que ver com a minha boca. Uma palavra, eu vou falar uma outra coisa, mas eu vou falar com a minha boca, porque, assim, eu vou falar com a minha boca, e aí, senhoras e senhora pessoal, você colocar qualquer um jeito que eu não estou a passar para você? Retirem eu vou te chamar logo pra se falar, lá. Eu estou lá no meu lugar, eu tenho muito tempo de deixar que eu vou dar uma outra coisa, agora eu vou dar uma coisa branca, então eu vou colocar aqui no briga, né, Então eu vou colocar aqui no briga,完璧, quando eu vou pegar aqui no briga, eu vou dizer a minha gente que eu vou voltar para você para a casa, vai começar com meu barco. o melhor. O que a gente faz um um lente-lhe de laboratório, que faz um um lente-lhe de limpo, porque nós temos que trabalhar com a gente, que são gentezacendagem, porque tem que descobrir eu estou com o que tem, e de mim está com a culpa, só com a gente que não está com a gente, porque tem que falar disso, que não é bom, é que tem que dizer que é. Que é exatamente que o que nós vamos visitar em casa? E o que eu vou visitar em casa não é doido para chegar da manhã de casa? Será que não é umыш, sou maior que eu vou visitar? Se não tem lugar a alcançar. Ele nem lhe iria depois de android classificar. Ele também conheceu um grande empalha. Ela também meu gram de água. E aí E aí E aí Música 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 nossa cerveja está no sentido de ficar em casa. Beleza, meu povo, é boa coisa que eu amo mais da minha vida. Mas aí o meu mundo está see, meu povo, está aqui com uma grande peça no diabo, ela fica com uma grande peça e você está aqui no trobo, e tem uma limpa que eu vou fazer agora e eu estou com a mesma coisa. Para mim, eu não sei se vai colocar aqui, Eu ainda quero falar da minha vida está acabando de ver se ver com muito tempo. Aí vem aqui, então... E o doce que vai ver aí. E aí vem... Nossa né... A gente vai e vai passar... E aí vem aqui, gente, que... Me ovo tá e tal que... ...a gente vai... ...é, que o que vai toda? Né... Ah, é que já tem o resto, né, ... É... 花rama, recursos do artigo e contrem todos os projetos do Brasil Claro nós vamos a falar de umaителяção de lotes se não vai colocar Meu ensino ref conteúdo, que estão com vocês O reste dos países chamou aちょinos de Outers E aí, eu烹 Maybe por rzeczy faça, porque será uma associação para todos? Olha, a primeira vez que você não vai ter um maravilhoso Você tem o nosso Marcelo aqui, é o seu? Quem ja tem a pegar o típico de estresse de Avala e a ver que está no direito, até o que está no direito, já tem que pegar o quanto está no direito. Na cidade tem que fazer com o que está na cidade? É só o que a gente vai ver com a chegada. Aqui está o próximo vídeo da nossa vida. É só o que vai fazer com a cidade? Tá boa parte da cidade? O outro, o outro e fica no direito tinha, mas o outro. É vídeo lá na cidade. Mas não é que acontece com você, 2 mil e por 1 mil reais? ajudando em verdade, mas a dispensa da mão, at pouviver a devia ser usado, que seja daолж gourmet ou qual é o prédio da melhor embora, por que a gente perde o pessoal da galera. Eles eардasil também criam Dois gesam, mas é menos negros de tal etapa em comuns, wit, sobre o daимоa do rel onjamento e Então, o que acontece dela é material, que seria o natural para o final por esta maneira? Hoje o dia do dia, apesar de tudo, um destaque de uma pedra de piloto, tem um grande comprimento daquele dia, e tem uma pedra que perdeu a América do Sul para a gente. O que acontece é um grande importante que está no ambiente mesmo dessa medida. A uma pedra da América do Sul, que não tem muita conta da América do Sul para a América do Sul, que não tem de ser um clube do mundo, porque é um grande扇白ino, que está muito feliz que aquela gente está troca, para a área, para a área, para fazer o seu casamento, Eu acho que é uma confusão que é da polícia da pele de trombone, mas por aqui vem, eu nem vou ter um acertamento que vem pra eu, mas eu só quero que o merguez vai despassar no ar, é pra eu te fazer um Дol, não dá pra eu te fazer um Dol... É pra eu estar lá, mas eu vou ter um Dol. Eu vou te fazer um Dol aqui. Eu vou ter um Dol no ar, e eu vou ter um Dol. Durante o teu Dol, Eu tenhoills que eu vou ter um Dol. É muito bom. Beleza? Antes do que eu um time, um over o truque, rico tipo no que eu quero pagar e eu quero trabalhar. Tá muito bom. E não sei mais, não sei de isso, mas é isso tudo bem. Tem tudo que eu dou e deixa ficar muito, mas tem um tempo para mim. Agora, por que você diz que você não é o graça e o graça é o graça? É sim, sim. Tchau, tchau. 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 Tchau.